O ritmo da chuva O ritmo de lágrimas acompanhar Eu afogo a ilusão No dia em que ela resolveu voltar Trazendo o meu coração Chuva, corre ela e diga por favor Que ela é dona de todinho o meu amor E que sem ela eu posso até morrer e sofrer O ritmo de lágrimas acompanhar Eu afogo a ilusão No dia em que ela resolveu voltar Trazendo o meu coração Chuva, diga ela que o céu enfim Vai voltar ao céu se ela voltar a mim E eu nem mesmo sei o que é sonhar e chorar O ritmo de lágrimas acompanhar Eu afogo a ilusão No dia em que ela resolveu voltar Trazendo o meu coração Trazendo o meu coração O ritmo da chuva Liga ela que eu a quero O ritmo da chuva O ritmo da chuva O ritmo da chuva O ritmo da chuva O ritmo da chuva